Eu vou começar esse vídeo de maneira diferente do que a gente costuma começar, né? A gente faz toda uma introdução pra depois aí mostrar a análise, mas eu já vou começar esse vídeo indo direto aos prints, pra galera não dizer que eu sou aproveitador ou que eu tô errado. Seguinte, Pedro Henrique no jogo contra o Fluminense, eu só peguei momentos de desatenções, de falhas que resultaram em gol e desatenções e falhas no período do Filipão. Se a gente aumentasse essa régua, a gente ficaria aqui por muito mais tempo, sabe? Mas é um limite de tempo definido pra gente poder contextualizar melhor, né? Mas seguinte, jogo contra o Fluminense, início do jogo, apenas sete minutos, Pedro Henrique cede muito espaço pra ex-Germancano, vira de costas pro jogador e o Cano acerta o chute 1x0 o Fluminense, com empate o Atlético, tiraria dois pontos do Flú, teria mais um ponto, teria mais bem colocado na tabela do campeonato. Jogo contra o Santos, gol do Marco Leonardo, Pedro Henrique não sobe, Santos abre o placar aos 10 minutos, novamente um gol que comprometeu o resultado, novamente jogo contra o Santos, tudo ali controlado, o Atlético consegue a virada, Pedro Henrique antecipado pelo Marcos Leonardo, mais um momento de desatenção que gera gol. Jogo contra o Caracas, jogo tranquilo, jogo de Libertadores, Pedro Henrique tava marcando o zagueiro do Caracas, cai, o zagueiro do Caracas antecipa o Bento que também sai mal do gol, gol do Caracas. Então a gente tá falando de um jogador que num período que o Atlético tomou 6 gols, se eu não me engano, com o Filipão, 2 do Santos, 2 do Fluminense, 1 do Havaí e 1 do Caracas, o Pedro Henrique tem participação direta em 4, sabe? Isso significa que o Pedro Henrique seja uma merda? Não. A gente vai falar tanto de qualidade, tanto de defeitos, tanto de posicionamento e hierarquia de elenco. Eu acho que todos são argumentos bem importantes pra gente não queimar o jogador, que não é essa a intenção, muito pelo contrário, acho que o Pedro Henrique que ele tem diversas qualidades, mas a gente tá precisando começar a falar do Pedro Henrique, beleza? Seguinte, rapaziada, deixa like, se inscreve no canal, que você que gosta do conteúdo, né? Obviamente, quem não gosta do conteúdo não precisa mandar um abraço aqui pra United Gen, a melhor academia de Curitiba, Evolução Pisos. Tá querendo reformar sua casa, seu negócio, seu escritório? Opta pela Evolução Pisos e KTO usando o código 3 pontos. Você tem direito a 20% de bônus no primeiro depósito. KTO dá os melhores odds e mercados pra vocês. Seguinte, rapaziada, o Pedro Henrique ele é um jogador querido, né? O Pedro Henrique, acho que ele, assim, do time do Atlético, da grande torcida, assim, do famoso torcedor médio, ele é um jogador bem exaltado e eu acho que tem alguns motivos, né? O Pedro Henrique, se a gente for botar uma linha do tempo, retorna em 2020, numa negociação que envolve até o Richard, não sei se vocês lembram. E o time de 2020 era uma defesa muito sólida. Aquele time da arrancada com o Autori, meu Deus do céu, era uma defesa, porra, que sofria muito pouco, né? Era uma defesa muito bem protegida. Eu acho que esse era o grande mérito daquele time do Autori. Tomava menos gols, o próprio Autori chegou a falar que o grande desafio daquele time era passar a sofrer menos gols, que naturalmente o time conseguiria reagir no campeonato. E protegido, o Pedro Henrique fez um segundo turno de gala, assim, de gala. Jogou muito a bola. 2021, a defesa continua estável no começo, mas chegou um momento ali que um portal se abriu no jogo contra o Grêmio, que o Atlético viu sua defesa aí por água abaixo, sabe? E desde então, acho que a gente nunca teve uma defesa estável novamente, sabe? Com o Filipão as coisas estavam até acontecendo. Mas, com o Antônio, com o Valentim, com, enfim, com o Autori naquele meio tempo ali, com o Carilha, a defesa do Atlético, ela sempre foi muito frágil. E sempre teve o Pedro Henrique como líder junto ao Thiago Heleno, né? Sempre uma defesa que se completou muito, ou pelo menos, o discurso é esse, que eles se completavam. Eu tenho alguns pontos em relação ao Pedro Henrique. Primeiro eu vou falar da qualidade deles, pra você não achar que eu tô querendo queimar o jogador. Pedro Henrique é um jogador bom no jogo aéreo, tanto que teve mais de 15 rebatidas nesse jogo contra o Santos. Pedro Henrique é um zagueiro rápido. Pedro Henrique é um zagueiro bom no 1-1 defensivo. Então, quando ele entra nesse embate direto com o atacante adversário, ele costuma se dar muito bem, sabe? O Pedro Henrique é um jogador que ele costuma se comportar de maneira eficiente em jogos maiores. Então, o Pedro Henrique ele tem crédito, se o Pedro Henrique ele tem mérito, se o Pedro Henrique é campeão com o Atlético. Não tô falando que o Pedro Henrique ele é o pior zagueiro do mundo, mas é um Pedro Henrique que se a gente botar na ponta do lápis, o que mais me incomoda, eu vou ser sincero, eu acho que o Atlético ele tem uma linhagem de zagueiros jovens que é ótima. E começa no Zé Ivaldo, passa por Fasson, passa por Lampatrick, sabe? São vários zagueiros ali que poderiam estar tendo uma minutagem junto ao Thiago Henrique, até mesmo o Nico, e eu acho que são zagueiros que têm uma saída de bola melhor, são zagueiros que têm um teto maior, são zagueiros que até combinariam mais com o Thiago. O Thiago, assim como o Pedro Henrique, ele é um zagueiro rebatedor. É que é complicado você definir o Thiago Henrique como rebatedor, porque ele é um zagueiro bem completo, assim, mas de característica inicial, a característica do Thiago é essa, sabe? Então, pensando no zagueiro de mais qualidade ao lado do Thiago Heleno, a gente poderia ter uma saída de bola mais qualificada, a gente poderia ter mais fluidez, sabe? Um problema que o Atlético sofre há bastante tempo também, que é essa questão da saída de bola. Então, eu vejo o Atlético perdendo tempo com o Pedro Henrique, podemos dizer assim, de alguma maneira. O Zé poderia estar ali se sentindo mais querido e se sentindo mais prestigiado no grupo. Eu acho que entregando mais para o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele tem um problema, claro, que é um problema de desatenção. Isso para zagueiro não pode acontecer. O zagueiro é o último cara ali antes de chegar no gol. Então, o zagueiro, ele tem uma responsabilidade muito grande, você sabe? O segundo gol do Santos é o puro reflexo da desatenção. O Pedro Henrique não estava marcando ninguém e ele deixou o Marcos Leonardo passar à frente dele. Então, assim, não dá para a gente falar, ah, é um cara desatento como se fosse um fator subjetivo. No final das contas, é um fator subjetivo. Mas essa desatenção, ela tem um preço. E essa desatenção, ela tem ela tem que ser, não vou falar cobrada, mas ela tem que ser alterada, porque o Pedro Henrique ele pode fazer a partida que for. Se ele for desatento num lance capital, vai fazer com que todo o trabalho que ele teve, ele vá para o caralho. Não tenha sentido todo o trabalho que o Pedro Henrique teve, sabe? Então, isso é ruim para o Atlético, que tem um jogador desatento. Isso é ruim para o clube, que, porra, poderia estar tendo ali outro passivo mais valorizado. Isso é ruim para o próprio Pedro Henrique, sabe? Que poderia ser um zagueiro melhor. Esse que é o meu grande ponto, sabe? Poderia ser um zagueiro melhor. As falhas, elas têm um preço. Obviamente, as falhas têm um preço. Já custaram 2 pontos no campeonato. Se a gente tivesse empatado com o Fluminense vencido o Santos, seriam mais 3 pontos. Mais 3 pontos, o Atlético está com 13. Iria 16. O Atlético teria uma pontuação de Palmeiras e Atlético Mineiro. Mesmo com todas as oscilações no campeonato. Óbvio que eu não vou botar só na conta do Pedro Henrique. Apesar de, além desses jogos, falha contra o Atlético Mineiro, falha contra o América Mineiro. O Pedro Henrique, ele está sempre muito envolvido nesses lances de gol. Repito, não é um zagueiro péssimo como um todo. É um zagueiro que tem qualidade. Mas é um zagueiro que os defeitos vêm se sobressaindo. O retorno do Thiago Heleno pode ser fundamental para a recuperação do Pedro Henrique. Tenho certeza que em algum momento você pensou nisso. Pode. Porque você tem um líder ali. Você tem um cara que chama atenção. Você tem um cara que fala. Ei, fica ligado. Sabe? Ele aumenta o nível de adrenalina ali do Pedro Henrique. Por que o Pedro Henrique ele vai melhor em jogos de Copa do que em jogos de campeonato? Por causa disso. Sabe? Eu acho que tem uma parada do Pedro Henrique. Ele sempre querer estar sendo importante. Não sei. Acho que rola uma certa ansiedade ali no Pedro Henrique. E ele se excede em alguns comportamentos e algumas ações também. Fico tentando entender. Só que hoje eu gostaria de ver um zagueiro mais estável na defesa do Atlético. Não sei se vai ser o Matheus Felipe. Não sei se vai ser o Façom. Não sei se vai ser o Nico. Não sei se vai ser o retorno do Thiago Heleno. Mas hoje, infelizmente, eu me incomodo ali com a presença do Pedro Henrique. Que pode se recuperar. Pode vir a ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Tem muito potencial desde que apareceu no Corinthians. Esse potencial ele só precisa ser mais efetivo ao longo dos 90 minutos. O futebol, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil são muito equilibrados. Não permitem tantas oscilações. Valeu, rapaziada. Forte abraço.